Música Esta é a abertura clássica do filme 007 desde 1962, mas esta especificamente é de 1997 do longa Tomorrow Never Dies. Assim ela já é boa, mas vamos assistir de novo, só que dessa vez com a música tema. Música Essa abertura só fica completa com a música composta por Monty Norman, assim como várias outras. Ou você imagina essa abertura aqui sem música? Música Por meio de acordes e melodias, Os 60 integrantes da Orquestra Sinfônica de Brasília, sob a regência do maestro Cláudio Coy, nos levam a uma viagem por grandes obras do cinema mundial, com a apresentação Música de Cinema. O concerto abre as comemorações dos 30 anos do Superior Tribunal de Justiça. A música acalenta nossos espíritos. Os jogadores, os funcionários precisam ouvir a música. A música nos diz muito e nada melhor do que uma grande orquestra como a Sinfônica de Brasília para nos alentar nesse momento de comemoração dos 30 anos do Superior Tribunal de Justiça. Maravilhoso, sempre com emoção, né? Estar aqui com a orquestra, ainda mais aqui no STJ, comemoração dos 30 anos, né? Maravilhoso. Gostou dos temas? Claro, cinema todo mundo gosta, né? Quem não gosta? Está lindo. Quando escutamos uma música, nos transportamos para algum lugar, momento, nesse caso, filme. E com a apresentação da orquestra, podemos viajar para o espaço com o tema de Star Wars, passar por piratas do Caribe e até voltar no tempo. E fazer uma parada na Europa medieval com a música de abertura da série Game of Thrones. Quando a cultura, a arte, adentra ao tribunal, isso é motivo de contentamento para todos nós. E, portanto, o STJ, nos seus 30 anos, tem na apresentação dessa noite aí já um ponto alto das comemorações. Está linda, maravilhosa a apresentação. Foi um excelente presente para o aniversário do tribunal. Estou adorando. Quando a gente quer agradar, assim, num primeiro impacto, a gente leva aquele repertório que é mais conhecido. E esses clássicos do cinema, todo mundo já vivenciou, seja um western, seja um filme espacial, seja um filme romântico, enfim, que é o cinema se presta às várias emoções. E aí a gente trouxe esse repertório exatamente para que pudéssemos ter uma grande empatia com o público aqui do tribunal. A orquestra tocou dez peças que encantaram a todos os presentes. A orquestra tocou dez peças que encantaram a todos os presentes.